Eu sei que minha vida sem você não vai ser só eu Mas para eu, parei com você Não posso ver meu troco como alguém que não tem mais Desistindo, assim que eu vou ser mais nova a volta Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu Agora vem a cara, que eu vejo a cara Que eu vejo a cara, que eu vejo a cara Que eu vejo a cara, que eu vejo a cara Que eu vejo a cara, que eu vejo a cara Que eu vejo a cara, que eu vejo a cara Que eu vejo a cara, que eu vejo a cara Que eu vejo a cara, que eu vejo a cara Se você não vai te dar, um amor que não sobe Se tu mais ou seja, eu já fiz o seu Posso ouvir a cara, que eu vejo a cara Já me deixa o desafio Que eu vejo a cara, que eu vejo a cara O que é o som é o que é o seu desejo de pensar Se eu já nos atorar, eu sou atendido Se eu devolvo, alcançar e dançar Você, não vamos ver os passos, eu sei se eu falo muito pra você, pra ser nossa vida O que é que aconteceu? A cura do meu amor Eu não quero mais Eu não quero ver Eu não quero mais Esse aqui é o amor Eu não quero mais Nosso canso vai render Esse aqui é o amor Eu não quero mais Eu não quero mais Esse aqui é o amor E as vezes Nosso canso vai render Esse aqui é o amor E você já se me quer, pra dar a minha eternidade Quando está de solte de mim, fica ao lugar de saudade E a razão do seu viver, eu sou eu Só porque eu não refiro, eu não vou fazer o lugar de você Já que eu tenho medo de me alcançar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar E você não dá na sua fé, deixa acontecer Eu não quero dar, eu não quero ver Você já se me quer, deixa aqui o amor E as casas, as casas, as casas, as casas E eu não quero dar, eu não quero dar Eu não quero dar, eu não quero dar Eu não quero dar, eu não quero dar Você já se me quer, deixa aqui o amor Só porque eu não vou dar, eu não sou eu E as casas, as casas, as casas Só porque eu não quero dar, eu não quero dar, eu não quero dar Eu não quero dar, eu não quero dar, eu não quero dar Só ouvir A mão que não dá sua voz Só tanto se apanhar Não sabe o quanto que se apanhar E nem você me instantear Não vou eu Amei no meu radar Eu sou Eu posso vocegar Você Eu posso vocegar 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 Aceita aí Quem sabe cantar? Aceita o amor Esse é o amor Me livra nessa dor Me livra E o mundo tem mais força Me livra Eu posso vocegar Toma as mãos Aceita aí 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 Tô aberto o meu olhar Meu Senhor Eu posso desenhar Você Foi produzido um tempo estranho Teus traços posso detalhar Na matura imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí, aceita aí Aceita aí Esse é o meu favor E pra cá só a dor de vez No mundo que eu mais vou Deixar de ar, vai ser essa vez Aceita aí, aceita aí Aceita aí Esse é o meu favor E pra cá só a dor de vez No mundo que eu mais vou Deixa de lá, vai ser essa vez Deixa de lá, vai ser essa vez Deixa de lá, vai ser essa vez Oh 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 oh